E aí seus Raul, beleza? Aqui é o Jesus e vamos começar mais um vídeo. Parece que o nosso velho amigo Herman Schultz voltou ativo. O Shocker? Ele não tá incondicional? É bom, acho que não rolou. Mas relaxa, o Herman é só um molengão. Ele vai dar de volta a Riker pra dormir. Peter, eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que construí para o seu amigo no laboratório. Eu não me importo com eles, mas se conselho a aparecer novamente. Não esquenta, doutor. Me certifiquei de não deixar mais nada aí. Mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele. Tem uma galera que não gosta muito dele. Aquele paspalho do Jameson e sua manada de bus? Por favor. As pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar. Pessoas como nós. Falou e disse, doutor. Se cuida. Peter, boas notícias. Acho que aparei as arestas com o conselho. Se o teste com o cabo texidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Mas dança. Não tem tempo. Não é um... Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Já é isso. O que você disse da última vez? Eu não quero te machucar, só ia me atrapalhar. Nossa, quanta consideração. O primeiro ataque é, Herman. Te interessa? Na verdade não. Só tô querendo bater papo por educação. Cega de falar. Mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional. Ah, eu esqueci. Você não tem emoções. Anda, Herman. Pelo menos fala comigo pra isso ser interessante. Herman? O que? Você só atende como choque agora? Senhor choque? Pronto. Vamos conversar. Edith. Chega. Beleza. Sinceramente, Herman. Por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando. Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro, mas eu não achei que fosse tão burro. Você deve estar desesperado. Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo. Deve estar trabalhando com alguém. Ou para alguém. Pode me contar quem é agora, ou eu posso te tocar até você contar depois. Você decida. Eu falei demais. Vai, vai. Não posso perder ele. Não posso perder ele. Eu acabei, Herman. Você tem zero personalidade. Mas o seu trade é da hora. Me dá umas dicas de costura. Talvez depois. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né, Yuri? Eu te suporto. Nossa. Eu acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse. Mas acho que agora eu tenho um tempo livre. Talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara. Ah, é a MJ. Oi, MJ. Você tá atrasada. Tô acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite. É, ele tava mais combativo do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Conta, eu te devo. Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro centro festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela. Martin Lee? Por quê? Ele estudou a história da arte. Se alguém sabe alguma coisa sobre a origem da máscara, é ele. Beleza, me mantenha informada. Como eu disse, eu acho que tem algo maior nessa história e eu quero ser a primeira a descobrir. Tá bom. Então eu posso te ligar, tipo, a qualquer hora? Sim, a qualquer hora. Tanto faz. Então a gente tá se falando de novo. Legal. Tá quase amanhecendo. O senhor Lee vai tá aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. O senhor Lee normalmente tá no seu escritório agora. E aí, menina. Como vão as paradas de ciência? Posso remendar esses sapatos? Ainda duram um tempo. Eu nunca me sentia segura no outro abrigo. E esse aqui? Peter, como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, senhor Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Tá escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Ah, não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dê essa máscara. Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele inclusive disse pra você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava. Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade. Não, 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 não. Peter, conversei com o Sr. Lee. Ele parecia preocupado. Você está correndo algum risco? Ah, é só uma história que a Mary Jane está investigando. Não se preocupe, eu vou pedir para ela tomar cuidado. Por favor, me diga que reatário. A gente está se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o Sr. Lee. Ele só está preocupado. E fiquei até comovida com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem, órfãos e muito inteligentes. Olha, a admiração é recíproca. Seu chefe é bem legal, né? Vou dizer isso a ele. Te amo, Peter. Está tudo bem, senhora? Carmen, eu estou bem. É o meu marido, Rodrigo. Ele anda estranho e eu descobri que ele está saindo com uma mulher. Bom, olha, eu não sou a melhor pessoa para ajudar com problemas amorosos. Não é isso. Eu acho que ela está envolvida com gente ruim. O Rodrigo pode estar encrencado. Ele está com medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada. Sabe quando vai ser o próximo encontro deles? À noite, no centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que está acontecendo. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Vamos ver se acho ele. É, vai funcionar. Ficou bem nítida. Parece bom. Lembre-se, não conta para ninguém ou eu faço a foto. Planta. Parece algo importante. É melhor seguir a chantageista e ver até onde isso vai. Carmen, estou enviando a foto para você. Essa mulher te lembra alguém? Não. Eu nunca vi ela. Do que eles estavam falando? Parece que ela estava chantageando ele. Ela falou algo sobre planta. Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City. Ela pode estar planejando um assalto, mas eu preciso de mais provas antes de fazer alguma coisa. Me avise se eu puder ajudar. Beleza. Vou ver para onde ela está levando a planta. Eu te dou notícias. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom para o cara novo. Não dá para ver nada direito. Já não era certeiro. Conseguiu? N. Logo que ele viu a foto, parou de resistir. O Rodrigo sempre foi um otário. O chefe vai ficar contente. Deixa a Biazã. Consegui. Agora eu gostei de ver. Sei que... Não posso deixar o chefe esperando. Hoje vai ser a nossa grande jogada. Pode apostar. Quantas pessoas estão nisso? Tenho que seguir ele. Não posso deixar o chefe. Carmen, a xantajista se encontrou com um cara embaixo da linha do trem Ele parecia conhecer seu marido Tô enviando a foto Você é o Deschon, o melhor amigo do Rodrigo da faculdade Ele foi pra prisão faz uns anos acusado de assalto Planta do Cassino e ficha-fucha Não é uma boa combinação Preciso descobrir quem mais tá nisso Se eles vão atacar o Cassino, precisam de um piloto de fuga e de um arrombador de cofres Adoro filmes assim Deu pra notar Te aviso se descobrir mais coisas É o fim da linha Melhor ir pra saída do metrô e esperar ele sair Ele tá indo pra aquele edifício comercial Você pegou o Roman pra dirigir? Ele é muito novo Filho do meu irmão Pode confiar Enfim, está feito Ele já foi buscar o nosso arrombador de cofres Certo, toma, está pronto A gente tá atrasado Vamos Eles estão indo Já tem todas as provas Só preciso parar aquele carro Vire cá vá Vire cá Vire cá Vire cá Vire Quisinha Vire Vire Ficou perdendo eles. Ficou perdendo eles. Ficou perdendo eles. Ficou perdendo eles. Ah, oi. O cabo taxidor está aqui para experimentar. Eu esqueci completamente. Digo, não completamente, é que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Parker. Você é melhor que isso. Ah, ele tem razão. Como eu perdi a noção do tempo? Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso. O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osbert. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho... em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter... O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez... vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso... trouxe uma nova oportunidade. Calma, calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter... Não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você... procuraria outro emprego. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. E aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu tô... longe... A Oscorp vai fechar todas, se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas... parece muito importante pra ele. Vou fazer o possível pra ajudar. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto. E subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras, aí dá pra identificar a fonte. Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens. Pra essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de toxinas deve estar imenso. Perfeito. Melhor foto de chaminé que já tirei. O Departamento de Proteção Ambiental cuida disso agora. Podia fazer um infarto verde pro dia da Terra. Bom, a estação do Harry impediu uma calamidade pública. Vai ser difícil, Oscar, pra argumentar que não é útil. Spider-Man, o Shocker escapou. E agora ele tá roubando um banco na 31ª Lege. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu, e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o Shocker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga. Pelo vício de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom, eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco. Peter, andei dando uma olhada nos demônios. Parece que eles discretamente montaram uma base de atuação num varro deixado por Fisk. Um varro que eu criei colocando o Fisk na cadeia. Jameson tem razão. Os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Você tá bem? Parece mais pra baixo do que o normal. Acho que acabei de perder o emprego. A prefeita... Na verdade, o Norman cancelou nosso financiamento. Ai, Pete. Que pena. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Mas vamos encontrar para o financiador. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Herman! Há quanto tempo! Eu não sou advogado, mas... Eu acho que isso é uma aula condicional. Opa! Acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade onde já foi? Não? Que tal pra... Parece ser soco na cara. Uou! Suas manópolas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te aprender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou jovem, eu sou jovem, você só idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico para o quanto uma pessoa deveria falar? Escolha que é a minha proporção ideal de falar versus não falar. E também, como se mediria? Palavras por minuto, sílabas por segundo... Agora eu posso fazer mais um dado. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Te peguei! Se você abrir o jogo, eu te ajudo! Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o que eu quero! Bom, irmão, não vai rolar! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso está na moda. Para, para, para! Qual é, Herman? Se você me disser para quem está trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Isso vai doer. Você está me escutando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode dizer qualquer coisa por trás das máscaras. Espera! Esses mascarados, para que eles querem o dinheiro? Não tem e nem ligo! Quando eu acabar o serviço, estou fora! Tá! Pega isso com a cara! Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Faz o quê? Seu filho da... Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Hora de se mexer! Era brincadeira antes. Agora é a última, última chance. Sério! Desculpa, Herman. Você provocou essa ruína. Literalmente. Nossa. Ele estava com medo e desesperado. Esses demônios, de repente, estão por todo lado. Beleza, Yuri, o Shocker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando para a gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário. Então, o Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícias. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de demônios... Homens de máscara? Eu te retorno. Então, Raul, Big Ryder de Marflet, surfista de inside e merriqueiro de plantão, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like boladíssimo, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que achou desse formato, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até mais um episódio. Aloha! Tchau!